Por que a Bíblia dos Evangélicos é diferente da Bíblia Católica? Na verdade, a Bíblia dos Evangélicos praticamente não tem diferenças da Bíblia Católica. A diferença que existe consiste em que a Bíblia Católica possui sete livros a mais no Antigo Testamento. São eles, Primeiro Macabeus, Segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruc, Sabedoria e Eclesiástico. Não confunda com Eclesiastes. Estes livros, contudo, não fazem parte do Antigo Testamento da Bíblia que Jesus usava, pois Jesus era judeu. Ora, como você pode observar em qualquer enciclopédia, o concílio de Jânia, ocorrido no ano 90, quando alguns de os apóstolos ainda estavam vivos, apresenta a lista dos livros do Antigo Testamento. E nenhum destes sete livros faziam parte da Bíblia Judaica, ou seja, da Bíblia de Jesus ou dos apóstolos, pois eles foram escritos muito tempo depois. É por isso que eles são chamados de deuterocanônicos, ou seja, escritos depois do cânon, escritos depois da Bíblia. Ocorre que em Romanos 3, verso 2, o apóstolo Paulo afirma que a Bíblia dos judeus era a Bíblia correta. Assim, se a Bíblia dos judeus não consta estes livros deuterocanônicos, por que deveríamos aceitá-los agora? Nesta fotografia da Bíblia Vulgata, que é a versão da Bíblia em latim, criada por Jerônimo no século V, a própria Igreja Católica coloca o nome Apócrifo, ou seja, deuterocanônico, nos sete livros, indicando que estes livros foram escritos depois que a Bíblia já havia sido terminada. Além disso, o cânon muratoriano, que é considerado uma das primeiras listas que contém os livros da Bíblia, também não inclui estes sete livros a mais, chamados de deuterocanônicos ou apócrifos. A própria Igreja Católica só adicionou sete livros no dia 4 de abril de 1546, no Conselho de Trento, ou seja, por 1546 anos, a Igreja não aceitava estes livros, passando a aceitá-los somente depois. Ora, se estes livros não eram sagrados nos tempos apostólicos, por que passaram a ser sagrados somente 1546 anos depois? Finalmente, estes livros contêm ensinos errados, como por exemplo, um anjo de Deus enviado para mentir, em Tobias 5, do verso 11 ao 13. A validade de superstições como prática de fé, em Tobias 6, versos 5 a 8. A permissão para o uso da mentira, ao longo de todo o livro de Judite. Incentivo a tratar os escravos com crueldade. Sabedoria 33, do verso 26 a 30 e 42, do verso 4 a 5. O incentivo ao ódio. Sabedoria capítulo 50, do verso 27 a 28. E o autor que ainda afirma que o seu livro não é inspirado por Deus, segundo Macabeus capítulo 15, do verso 38 a 39, e capítulo 2, do verso 24 a 27. Assim, se os próprios autores dos livros admitem que eles não foram inspirados por Deus, por que deveríamos considerar tais livros como sagrados? Este é o motivo pelo qual as Bíblias evangélicas não trazem os sete livros que tem a mais na Bíblia católica. Mas, no mais, as Bíblias evangélicas são exatamente iguais às Bíblias católicas. E você pode ler qualquer uma delas, afinal de contas, é a palavra de Deus.